O salgadinho Doritos lançou um comercial no México que está causando polêmica. Para celebrar o tradicional dia dos mortos, a marca lançou uma propaganda que mostra um casal de fantasmas gay. Chamado de Nunca é Tarde para Ser Quem Você É, o vídeo gerou muitas críticas de brasileiros que foram no canal do YouTube da empresa para protestar. Líderes religiosos como Lucas Hayashi e a esposa dele, Jaqueline, e o pastor Jorge Linhares também se manifestaram contra a propaganda. Linhares afirmou que a palavra de Deus não pode ser ridicularizada e disse ainda que não consumirá mais o produto. Ex-dançarina do grupo El Chan, Silmara Miranda, de 40 anos, que hoje é formada em jornalismo e concursada da Polícia Rodoviária Federal, está gerando polêmica dentro da corporação. Isto porque a servidora, empossada há apenas um ano na PRF, foi nomeada para um cargo de confiança no setor de comunicação social do órgão, no dia 21 de outubro. Internamente, colegas estão chamando a situação de ascensão supostamente meteórica, sugerindo que Silmara tenha sido privilegiada de alguma forma. As críticas fizeram com que a ex-dançarina se manifestasse nas redes sociais. Ela afirmou que para essa função não existe nenhum critério de antiguidade, sendo um cargo de livre nomeação e exoneração. Silmara Miranda atuou como a loira do Chan entre os anos de 2003 e 2007, ao substituir a dançarina Sheila Mello. O PT apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, que proíbe a demissão por justa causa de funcionários que optarem por não se vacinar contra a Covid-19. O partido ainda defende a obrigatoriedade de se apresentar à carteira de vacinação. A ação foi assinada pela presidente do PT, Glaise Hoffman, e diz que a medida viola o direito coletivo à saúde e o direito ao ambiente de trabalho seguro e saudável. Ainda de acordo com o PT, a medida adotada pelo governo federal visa desencorajar a vacinação da população. Não é apenas a indicação ao Supremo Tribunal Federal do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, que tem sofrido com a morosidade da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, presidida por Davi Alcolumbre, em 2021. O ano que assinala a melhora dos números da pandemia tem sido marcado como aquele de pior produtividade do colegiado desde 2016. Essa constatação foi identificada em um levantamento realizado pelo site Poder 360, que mostrou que apenas 19 pareceres foram proferidos em 12 reuniões neste ano. Em 2020, mesmo com um ano fortemente marcado pela pandemia e com reuniões limitadas ou remotas, foram 47 pareceres em 15 encontros.